Oi galerinha, tudo bem com vocês? O meu nome é Natânia, eu sou professora de musicalização aqui no Kaique 1 e hoje nós vamos aprender algumas partes do violão e aproveitando, vamos construir o nosso próprio violão parecido com este aqui, legal? Vamos lá? Muito bem pessoal, para darmos início nós vamos precisar de uma caixinha de leite, 5 palitinhos de picolé, 6 tis de barbante, tinta, tesoura, cola, papel para nós podermos embrulhar e lápis de escrever, certo? Para começar gente, nós vamos passar a fita aqui em cima para colar esses cantinhos aqui da nossa caixinha daí nós vamos pegar a nossa tira de papel para encapar a caixinha com a cola que vocês tiverem aí eu vou fazer o meu e já voltamos Muito bem, já encapamos a nossa caixinha, agora nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico e vamos fazer a boca do nosso violão, tá? Agora nós vamos virar essas partezinhas que nós cortamos, vamos passar cola e vamos colar na parte de baixo da caixinha, ó, tá vendo? Aqui a parte de cima nós vamos colar nessa parte aqui Eu desenhei aqui um formato mais arredondadinho em cima, tá? E aqui embaixo nós vamos fazer dois cortezinhos que vamos encaixar aqui no braço do violão, tá? Eu vou fazer o meu e vocês façam de vocês aí Agora nós vamos pintar o nosso violão Muito bem pessoal, então agora nós vamos colocar o cavalete, tá? Vamos colar aqui o cavalete O traste As tarraxas e as cordas Então é isso pessoal, nosso violãozinho está pronto Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula Eu espero que vocês tenham gostado